Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre a sintomatologia do vírus da AIDS. A AIDS tem uma progressão bem documentada e delimitada. Basicamente, são três fases. A primeira fase, também chamada de fase aguda, é uma fase onde o indivíduo começa a apresentar sintomas semelhantes a uma síndrome gripal. Febre, dores no corpo, dor de cabeça... Esses sintomas têm início de duas a quatro semanas após a infecção. Fase assintomática. Essa fase também é chamada de fase crônica, onde o indivíduo praticamente não apresenta sintomas. Se iniciado o tratamento de forma adequada, ele pode passar décadas nessa fase. Já os indivíduos que não iniciaram o tratamento, em torno de uma década, ele vai entrar na fase da AIDS propriamente dita. Fase da AIDS propriamente dita. É nessa fase que nosso organismo fica bastante debilitado e a carga viral fica muito aumentada. Nesse período, o nosso organismo fica suscetível a infecções oportunistas que reduzem bastante a expectativa de vida. Fique atento aos próximos vídeos do Dezembro Vermelho. Fique atento aos próximos vídeos do Dezembro Vermelho. Fique atento aos próximos vídeos do Dezembro Vermelho.